salve galerinha do youtube vamos continuar aqui falando com sobre o arduino dessa vez a gente vai fazer um dado eletrônico né caso é bem simples que a gente já tinha feito o sistema de sorteio para roleta ea gente utiliza aqui no dado a diferença que eu vou utilizar utilizar a instrução ddr que a gente viu nas aulas passadas e é o seguinte para poder sortear os nossos as posições do dado né que o dado não é em sequência de posição o programa é praticamente o mesmo aqui eu estou definindo o botão definido buzzer uma variável chamada led e aqui eu tenho eu tenho um vetor uma reina e seis posições e contém o as posições do dado na luzinhas do dado então vou mostrar aqui como fica o seguinte que tá tudo numeradinho é um dois três quatro cinco seis e sete a primeira posição aqui que seria o número 1 é 0 0 0 1 então a gente tem que 0 0 0 1 vai acender o número 1 do dado a gente tem 1 0 0 0 0 0 e 1 1 0 0 0 0 0 e 1 tem o número 2 vai acender essas duas aqui 1 e número 1 Ai terceiro aqui que tem 2 zeros e3 1 0 0 0 1 10 11 11 11 e 6 точки Pinoterk os 510101 10 11 11 11 e 12 e 101110 11 spinotrik Pelo 5, 1, 0, 3, 1, 0 e 1 1, 0, 3, 1, 0 e 1 novamente A gente tem o 5 E por último 6, 3, 1, 0 e mais 3, 1 Então é 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 A gente tem aí todas as posições do nosso dado Elas estão guardadas dentro do vetor Então a posição 0, que é a primeira Vai ser o número 1 A posição 1 vai ser o número 2 E assim por diante Com a instrução DDR Eu já posso setar todos os pinos do port D Ou de qualquer porte Já como saída nesse caso Todos os números 1, todos saídos Colocar todos como 0, viram todas entradas Como a gente quer que acenda os LEDs Todos tem que estar como saída Joia, joia Vamos aqui para o nosso laço principal Que eu fiz algumas alterações Que a primeira é o seguinte Vou fazer uma animaçãozinha Ele vai apagar todos os LEDs inicialmente Esperar um instante Vai pular o programa Porque ninguém está apertando nenhum botão E vai acender todos os LEDs Esperar um instantezinho E repetir tudo de novo Então ele vai ficar piscando todos os LEDs Uma coisa bem simples Deixa eu mostrar aqui como é que fica Dá um play E ele já está funcionando Isso é opcional A pessoa pode fazer do seu jeito Então o esquema aqui é o mesmo Se eu pressionar um botão Ele vai entrar no laço E enquanto estiver segurando o botão Ele vai sortear para a gente Só que dessa vez ao invés de 14 Vai ser 5 posições De opções do nosso dado 6 opções Passou de 5 Ele volta a ser 0 novamente Enquanto for menor que 6 Enquanto for até 5 Ele vai estar ganhando aqui Vai estar subindo Quando eu soltar o botão Ele vai parar no número aleatório Vai chamar a função girar novamente Como a gente viu Aqui no girar A função ficou um pouquinho menor Tirei alguns detalhes E a gente tem o variável Ciclo igual a 100 A velocidade 90 E a mesma coisa Enquanto o ciclo For verdadeiro Quando eu tiver um valor ali Ele vai ficar Perdendo aqui Nosso loop O delay vai estar Diminuindo Porque o ciclo vai ficar perdendo Dessa forma O dado vai começar a girar bem rápido E vai diminuindo O mesmo esquema da roleta Também vai estar fazendo o somzinho Que a gente pode editar Se o LED ganhar e passar de 5 For maior que 5 Ele volta a ser 0 O port dele vai estar exibindo Em qual posição que o dado está Vai estar mostrando As posições que a gente fez ali Que é o vetor O vetor Ele tem 6 posições O nosso dado vai estar rodando De 0 a 5 Então ele vai estar pulando Para cá, para cá, para cá E assim por diante Até para ir em uma posição selecionada A sorteada na verdade Aqui o nosso laço vai estar Exibindo para a gente Qual é a posição que foi sorteada 5 vezes Como a gente viu na roleta E ao invés de pin mold A gente vai estar utilizando o port Ele vai apagar tudo Vai esperar um tempo Vai tocar um som E vai acender A posição que estava E vai fazer isso 5 vezes Acabou de mostrar a animação Ele agora vai voltar Para a nossa animação inicial Bem simples, né? Então antes de a gente praticar Entender como funciona o port D e o DDR E estar manipulando isso Manipulando os dados Desta forma Música 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 E aí E aí Já é, já é O importante é a gente saber manipular os dados E conseguir fazer um programinha do jeito que a gente quer Ao nosso gosto, do nosso jeito Para não ter que ficar só copiando um script O pessoal quer fazer alguma coisa Vai lá e copia um script E joga lá Você entendendo como funciona A gente pode fazer do nosso jeito A gente tem uma certa liberdade Não é como vocês podem ver Não é uma coisa muito difícil Então vamos usar um pouquinho a imaginação E o conhecimento que a gente adquiriu Durante as aulinhas Bom, espero que o pessoal tenha gostado aí Inscrevam-se no canal Quem não é inscrito Quem gostou dá um like E até a próxima galera Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí